escuta só, Zacarias pediu a Deus, Senhor no tempo de silêncio olha, São Zacarias, eu creio todo mundo está me escutando? eu creio que no tempo de silêncio Zacarias sobe pra falar com o rei e ele interroga, Senhor quatrocentos anos quatrocentos anos e eu sempre, Senhor no teu altar o povo se avançou, Senhor na minha vida, mas eu não saí no altar o povo, Senhor, escuta isso é um tempo de silêncio porque é um tempo de heróis, é um tempo de silêncio mas eu não deixei de te adorar é um tempo de falsa profecia, mas eu não saí do meu lugar eu te adorei, aí o Senhor dizem onde? só por isso eu vou enviar meu anjo aleluia eu escutei tua petição não temas porque a vitória chegou é, vamos trazer por dia de hoje eu não escutei fofota eu não escutei levante eu não desisti da minha chamada aleluia eu continuei firme nela eu continuei firme perante o Senhor Senhor o que me dá essa noite para mim? pergunta o que tem Senhor para mim? o Senhor teve algo muito precioso para Zacarias e ele tem cem vezes mais para você essa noite você crê nisso? você crê nisso? Zacarias desce onde ele estou hoje o mensageiro não é qualquer um não Zacarias só por isso fica mudo e Zacarias desce só para adiantar que quando ele desce o povo está orando quando foram perguntar e abenço a Zacarias por que irmãos? era o turno oitavo turno irmãos você sabe o que é? para ele poder subir do altar para dar o holocausto para dar licença ao Senhor letra Diana quero uma vez na vida irmãos Zacarias é da mesma coisa